Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal Já deixa o seu likezão pra fortalecer a gente, já me segue no Instagram, deixar o likezão aí Respeito agora Tá bom, tá um gazazão aqui, tá piscando Tá R$15,00 Oi? É Bota aí Não, bota Bota 10 aqui Bota 10 aqui e 5x ali Oxe, como é que eu vou... Caraca, porra, nossa, meu cabelo Oxe, cabelo de que? Oxe, meu parceiro tá arranhando Oxe, meu cabelo Vivência, pai Vivência, pai Valeu 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 Esqueça tudo Ei, só pega no check Então rapaziada Então rapaziada, sai pro peãozão de malandro do jeito que vocês gostam, não é loucura Hoje Hoje, jogo do Brasil não é mais ou menos Hi, hi Josh Olhozinho novo Gostosinho Tenta rodando Tenta rodando Tenta rodando Tenta rodando Tenta rodando Tenta rodando Macha feita Deixa para que seu like know �, né deixa de siena hoje é por aí né doido ou não é pego por aí já é um buraco por aí limpeza 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 respeita a minha história e aí o lá o o E aí 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 Segura o feriadão é verdade é acho que eu tô aí mamãe mas loucura é loucura total isso como pneu da pega o bora 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 mais É um... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí é verdade tá baixo para ficar baixando eu quero que é todas assim tá ligado fica baixando aqui ó e se eu dar uma reguladinha rapidinho aqui ó falei falei baixa rápido muito rápido E aí é todas feita porra abriu um bagulho meu tempo e agora se gosta sim eu vou presença pai presença presença e todo mundo ignorar o jogo são E nós de piano eu vou dar grau opa todo mundo assistir o jogo eu vou dar grau eu sou nem Lula nem Bolsonaro e nem Brasileiro eu sou Edu Grau e já ameniza velho por aí você é louco aí E aí é a menina cachorro e essa situação E aí o lotadão o lota dex lota dex tá emocionado, tá assim, esse é o Espírito de Deus já começou bem, né? se dá, dude tá emocionado te ama, te ama, te ama te ama, te ama como? você entende? agora vem, vede, bă, te am vod, tu din nou, vede tá, bă, emocionado ufară e locura total ce s-ai ne-a fost? haaa, vede, ui da, te-ai rame, ui da, te-ai rame, ui eu goste chama 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 na unha o que pariu que você errou, ui o que tá de boa mais um, mais um, vai agora agora tá suave, cachorra tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau 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 O carro não, o que é da peste? O carro não O carro não O carro não Vai lá, vai lá Vai lá Ixi 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 Caralho, louco Cidadão Caralho Caralho Tu vê Que viagem É? Chega que meu coração tá mil Eu sou o coração de Eu sou o coração de sorvete Chupou, derreteu Você é louca? É direto É direto mesmo Ué, vou mais não Vaza, 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 vai dar errado É louca, parecendo Dá errado, olha o que é que vem ali Tô 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 Jo Já era! Dá errado! Já era! Quem escapar, escapou! Parar não pode não! Por que eu vim parar? Vai tomar no figo! Poxa! Não tem calçada pra ele não! Tem calçada pra ele um caralho! Vai, parceiro! Finota! Chama! Chama! Logo o que? Logo a roca! Vai matar a amarela! Já dei vários finotos dele! Ele é doido! Pode pegar! É o sonho dele! Bora, parceiro! Atrasou o meu lado! Atrasou! Chama caralho! Anda 160! Vai, senta! Vamos! Olha o fumo! Já é! Estamos na quebrada! Estamos na quebrada! O que vai passar? Achei! É! Achei! 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 É nó rapaz, já tamo junto, vídeozão maluco A boba da peste Você viu? Você viu? Agora vai pra rua do grau da grau Vem empinar, mas tem que vir, essa ali tá sossegada Dá uma brincadeira, gosta, pô, olha Raspa, raspa, né? Ó lá, 4, 3 Ó, pô